Boa tarde, Brasil! Jazias Ramuzzi. Aqui, na Cachoeira Grande. Mostrar pra vocês a beleza desse lugar. É muito especial. É muito bacana. Você pode ver a cachoeira ali. E a beleza dessa vegetação. E também algumas espécies. Algumas espécies nativas. Vou pegar. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Muito cuidado nessa hora. Peguei! Você pode pegar. Ela é muito perigosa. Essa parte dessa... É só aqui no Amapá que tem essa espécie. Peraí! Peraí! Muito cuidado, pessoal. Quando você encontrar uma espécie dessa. Entendeu? Aí você vai ver. Essa parte aqui é aquela que fica... Engraixada no braço... Ó, tá me enrolando! Tá me enrolando! Eu sou da produção! É produção! Ajuda aqui, professor! O pessoal está enrolando aqui. O pessoal está enrolando aqui. Isso! Me ajuda aí! Isso! Muito cuidado, gente. Essa espécie é perigosa. Tá? Então... Daqui a pouco a gente volta de outro lugar aqui. Da cachoeira grande. Não você, tá bom? Tá bom! Isso aí!